Bom, então aqui nós tivemos 0,399 vaca, 25,80 peru, 20,09 burro, 22,81 touro, 64,11 burro, no sexto prêmio 36,80 peru e 0,29 camelo. Tá certo? Então, números confirmados. Deixa eu pegar aqui... Deixa eu já ver se eu tenho a LK, né? Deixa eu já procurando aqui os números da LK, que eu já passo para vocês. Deixa eu ver aqui, tá? Então, vamos aqui para a LK. Atualizar a LK também. Vamos lá. Vamos ver. O pessoal vai gostar da LK aí. Vamos lá. Bom, LK nós tivemos 39,43 cavalo, 39,62 leão, 21,72 porco, 56,22 cabra, 1982 touro, certo? 7,681 touro novamente e 6,22 cabra. Esses aí são os números da LK aí. Números também estão confirmados, né? Bom, vamos aqui verificando aqui os atrasados. Vamos lá. Primeiro aqui. Vamos lá. Mimosa estava atrasada aqui. Então, já vamos marcando a vaca, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui no geral aqui. No geral, vaca não. E cavalo também na LK não, né? Então, tudo dentro dos esquemas aí. Vamos lá. Eu não vou trocar para agora. Galo é sonho, igual eu falei para vocês, tá? Galo é sonho e o jacaré já passou da hora de aparecer. Então, ainda vou continuar com os mesmos dois aí, tá? Não, não vou trocar não, Wellington. Vou trocar não. Igual eu falei. Galo, sonho fortíssimo para ele. E o jacaré, ele vai ter que sair, ok? Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo aí. Daqui a pouquinho, 16 horas e 30. Tamo aí com as informações. Valeu? Então, obrigado. Tá esperando os números da Mega. Ô, Aguiar. Quem me dera, né? É uma modalidade que eu não faço muito. Eu não gosto muito, não. Já fiz muito, mas depois desanimei. Mexer com esse negócio. Aí eu não mexo com esse trem, não. Então, é isso aí, gente. Obrigado, tá? Vamos ver o que vai acontecer. E boa sorte para nós aí. Até mais. Fiquem com Deus. Fui. E vai, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri